Sarabapombo, gira Rosa Rúbia Não subestime minha beleza Sou a Rosa Rúbia e a justiça é uma certeza Cuidado filho com o que vai pedir A lei do retorno também pode destruir A minha rosa é um instrumento de trabalho Sou a Rosa Rúbia, não tenho medo de retalho Eu faço o bem e também a caridade Mas não se engane o que eu posso é a maldade A minha rosa é um instrumento de trabalho Sou a Rosa Rúbia, não tenho medo de retalho Eu faço o bem e também a caridade Mas não se engane o que eu posso é a maldade Não subestime minha beleza Sou a Rosa Rúbia e a justiça é uma certeza Cuidado filho com o que vai pedir A lei do retorno também pode destruir A minha rosa é um instrumento de trabalho Sou a Rosa Rúbia, não tenho medo de retalho Eu faço o bem e também a caridade Mas não se engane o que eu posso é a maldade A minha rosa é um instrumento de trabalho Sou a Rosa Rúbia, não tenho medo de retalho Eu faço o bem e também a caridade Mas não se engane o que eu posso é a maldade A minha rosa é um instrumento de trabalho Valeu galera, ale, espero que você gostou E quem curtiu, dê aquele like Se inscreva na página Cacique Pega Vermelha do Facebook Fique aí como eu achei galera, muito obrigado